Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar a fazer um bife na panela de pressão A receita é top, o melhor de tudo Você pode fazer com aquela carne de segunda que é um pouco mais barata Então, bora pro vídeo! Vamos lá pessoal, a gente vai começar temperando a nossa carne Aqui eu tenho 1kg de paleta Tá vendo que o açougueiro ele cortou mais grossinho assim pra mim Porque como é pra fazer na pressão Se ficar muito fininha, não fica muito interessante Mas aí é claro que você pode usar uma outra carne da sua preferência Como a gente já fez essa carne na pressão Você não precisa usar uma carne de primeira Pode ser uma carne de segunda Vou começar temperando ela com pimenta do reino e sal Lembrando pessoal que a pimenta ou sal Se você quiser colocar até outros temperinhos Eles são a gosto, tá bom? Prontinho! Agora a gente vai pegar a panela de pressão Vai ligar no fogo alto Vai colocar um bom fio de azeite ou de óleo E você vai esperar esquentar bem Assim que o seu óleo estiver bem quente Você vai selar a sua carne dos dois lados Aí você não coloca bife demais Coloca um, no máximo dois, tá vendo? Pra poder a gente conseguir selar essa carne com mais facilidade Se começar a soltar a aguinha não é interessante É importante que a frigideira e o óleo estejam bem quentes pessoal Porque a gente agora não quer cozinhar essa carne A gente só quer selar mesmo o lado de fora Pra poder conservar bem o suco da carne Agora aqui nesse fundinho de panela A gente vai adicionar três dentes de alho E vai dar uma boa refogada Em seguida eu já vou colocar uma cebola cortada Aí você pode cortar do jeito que você quiser Ela grandinha assim ou ela pequenininha Fica a seu gosto Junto com a cebola e o alho Eu vou colocar mais um pouquinho de sal E vou deixar a cebola refogando Até ela dar uma leve murchada Já vou adicionar agora uma xícara de molho de tomate E na mesma xícara que eu medi Eu vou colocar aproximadamente um quarto de xícara de água Vou adicionar essa água na receita Aí você vai tampar a sua panela de pressão E assim que pegar a pressão Você vai abaixar o seu fogo pro mínimo E vai marcar 40 minutinhos Aí é só você apagar o fogo E deixar a pressão sair sozinha Agora é só a gente experimentar essa delícia Que tá com uma cara de suculento E aí O sabor tá maravilhoso Pra você comer com aquele arrozinho com feijão do dia a dia Tá perfeito Sugiro muito que você faça aí na sua casa Se você gostou, deixa aqui pra mim o seu like Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo que me ajuda muito Não esquece também de me seguir lá no Facebook e no Instagram Que eu vou deixar aqui embaixo Beijos e até a próxima receita Tchau